Fundação Alola realiza formação pacote integrado grupo suporta inã atu capacita pessoal da saúde russi cuidado saúde primária liliu siranebemak ihadililaran pacote grupo suporta inã em lane atu capacita pessoal da saúde russi cuidado saúde primária liliu siranebem ihadililaran centro da saúde amutucné no posto da saúde amutucano resensia atu não é sirabele pronto atu a rica forma estabelece grupo suporta inã ia siranebemia serviço fati iane total participante amutucunum resenem mayusi are na fase da saúde siranebem e espetassam kata xira se depois de formati a grupo suporta inã siranebem me hibotiram maka tu pele contribuiu bahwa o tipo sucesso tenenia programa mas o 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 mas analãn paksin iane plano asa un combina de baiha sanimentu izene atu belgo sucesso baiha programa liliu tarjetuka mehine beta ia kata aria deklara baiha dekrasa aria lasse foi botar biruka alfa mhm